Música Celebramos a décima primeira semana do tempo comum E nesse dia Jesus reafirma que seu caminho é o do amor E para segui-lo é necessário assumir nova mentalidade Pagar o ódio com ódio agrava os conflitos Não o soluciona É o que nos ensina o mestre ao recomendar que Não enfrentemos o malvado Em vez disso, o que nos cabe enfrentar e combater É nosso egoísmo e agressividade Rezemos para que se encerrem os ciclos da morte, rancor Violência em nossa sociedade Iniciemos sem o canto Podemos ficar a pé para iniciar a nossa missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco Bom dia a todos Bom dia É segunda-feira, né? O teu time deve ter perdido ontem O meu perdeu em todo o caso Nós Podemos colocar intenções Alguém tem uma intenção especial? Quem quer rezar essa missa? Alguém tem? Pode falar em voz alta Pela semana que inicia Nós possamos dar tudo aquilo que é de Cristo Para que o nosso trabalho seja realmente por ele Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar Tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido Tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, que muito perdoais a quem muito ama Tende piedade de nós Todo poderoso e misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Ó Deus Força daqueles que em vós Avela ao nosso apelo E como nada podemos em nossa fraqueza Dá-nos sempre o socorro da vossa graça Para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade Seguindo os vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Podemos nos assentar para a liturgia da palavra Leitura do primeiro livro dos reis Naquele tempo Naquele tempo, Nabote de Israel Acabe, Acabe, o Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa dessa resposta que ele deu na bote de Israel Não te cederei a herança de meu pai Deitou-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer nada Sua mulher, Jezabel, aproximou-se dele e disse Por que estás triste e não queres comer? Ele respondeu Porque eu conversei com Nabote de Jezarael E lhe fiz uma proposta para me ceder a sua vinha Pelo seu preço em dinheiro ou se preferisse Eu lhe daria em troca outra vinha Mas ele respondeu que não me cede a vinha Então sua mulher, Jezabel, disse-lhe Bela figura de rei de Israel está se fazendo Levanda-te, toma alimento e fica de bom humor Pois eu te darei a vinha de Nabote Ele, ela escreveu então cartas em nome de Acabe Selou-as e com selo real as enviou aos anciãos e nobres da cidade de Nabote Nas cartas estava escrito o seguinte Proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo E subornai dois homens perversos contra ele Que deem esse testemunho Tu amaldiçoastes a Deus e ao rei Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra Os homens da cidade, anciãos e nobres, concidadãos de Nabote Fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel Como estava escrito nas cartas que ele tinha enviado Proclamaram o jejum e fizeram Nabote sentar-se entre os primeiros do povo Chegaram os dois homens perversos Sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabote diante de toda a assembleia Dizendo Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei Em virtude disso levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas Depois mandaram a notícia a Jezabel Nabote foi apedrejado e morto Ao saber que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto Jezabel disse a Acabe Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote De Jezael não te quis ceder por seu preço em dinheiro Pois Nabote já não vive e está morto Acabe soube que Nabote estava morto Levantou-se para descer até a vinha de Nabote E dela tomar posse Palavra do Senhor Nosso salmo de resposta a essa leitura é o salmo 5 E a resposta todos juntos Atendei o meu gemido Ó Senhor Escutai ó Senhor Deus Minhas palavras Atendei o meu gemido Ficai atento ao clamor de minha prece Ó meu rei e meu senhor Atendei o meu gemido Atendei o meu gemido Ó Senhor Não sois um Deus A quem agrade a iniquidade Não pode o mal morar conosco Nem os ímpios poderão permanecer Perante os vossos olhos Atenderei o meu gemido Ó Senhor Detestai o que pratica a iniquidade E destruís o mentiroso Ó Senhor Abominai o sanguinário E perverso enganador Atendei o meu gemido Ó Senhor Aclamemos o Evangelho Por vossa palavra E uma luz para os meus passos E uma lâmpada Luzente ao meu caminho O Senhor esteja convosco Ele está no mesmo Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Naquele tempo disse Jesus Aos seus discípulos Ouvisteis o que foi dito Olho por olho E dente por dente Eu porém vos digo Não enfrenteis Quem é malvado Pelo contrário Se alguém te dá um tapa Na face direita Oferece-lhe também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo Para tomar a tua túnica Dá-lhe também o manto Se alguém te forçar A andar um quilômetro Caminha dois com ele Dá a quem te pedir E não vires as costas A quem te pedem prestado Palavra da salvação Glória a vós Pode sentar Vocês entenderam a primeira leitura Tem uma família real O rei Chama Acabe A rainha Jezabel Eles tem um vizinho Que se chama Nabote O que eles querem Eles querem comprar O terreno do vizinho E o vizinho diz Que não pode vender Porque é herança E o rei fica triste Parece gente boa E o que a rainha faz A esposa do rei Ela faz toda uma armação Escreve cartas em nome Do rei É uma pilantra Que se A cadeira é do rei Só o rei pode Assinar documentos Mas também a corja lá Dos anciãos Eles também são corruptos Que está lá na carta da rainha Que é para procurar Dois homens Para Incriminarem O tal do vizinho Nabote Falando que ele tinha Maldiçoado a Deus E o rei E já dá a sentença Para apedrejá-lo Isto foi executado Foi Foi realizado A rainha Comunica ao rei Claro O rei não sabia O que ela tinha tramado Só disse que o Nabote Está morto Agora pode culpar a vinha O terreno do vizinho E o rei Faz isso Na sequência Nós vamos ler A conta vai vir Em primeiro lugar Para a rainha O que nós Lemos no salmo No segundo verso Não sois um Deus A quem agrade A iniquidade O mal Não pode Morar Convosco Nem os ímpios Poderão permanecer Perante Vossos olhos E Deus Toma a atitude Imediatamente Manda Um castigo Para Jezabel A rainha No fundo Não é Deus Que manda Ela mesma Acabou o posto Onde ela caiu Que Deus Não precisa Preparar Laços Para nós Para Nos prejudicar Nós mesmos Somos os responsáveis Pelo bem Que acontece Conosco E pelo mal Também Quem estiver Plantando E depois Vai colhendo Cada um Colhe Aquilo que ele Mesmo plantou E no evangelho Jesus diz Está escrito Lá no antigo Testamento Se alguém Fura um olho Você vai lá Fura o olho dele Olho por olho Arrancou um dente Se arranca Um dele também Dente por dente Isso tem fim Se a gente Continuar Nessa lógica Não acaba Bin Laden O que ele fez? Derrubou O orgulho Dos Estados Unidos As duas torres gêmeas O que o presidente Dos Estados Unidos Fez? Foi lá Acabou com o país Todo Por quê? O ódio Que é respondido Com ódio O estrago Sempre bem maior Ainda O que que Jesus quer ensinar Com isto? Ah, se dá Um tapa Numa face Oferece a outra É claro Que não é Uma interpretação Literal É uma metáfora É uma metáfora Tanto que Jesus Quando O soldado bateu nele Na sexta-feira santa Ele disse Se falei Uma mentira Mostre Porque ele tinha Respondido A Herodes O soldado Não gostou Se eu falei Mentira Mostre Onde que está E se falei A verdade Por que Me bates Então O próprio Cristo Está ensinando Que não é Uma interpretação Natural Ou literal É um sentido Figurado Ou seja Não pagar O mal Com o mal E o estrago É de fato Assim Por exemplo Alguém te calunia Na internet Aí você vai lá Responde Você se vinga Aonde que chega Isso aí O vizinho Põe fogo Lá na tua roça Aí você vai lá Põe fogo Na roça dele Mas vai queimar As duas Não leva a nada Então Jesus Quer ensinar Que Quando nós Respondemos O mal Com o mal Talvez o maior Prejudicado É a gente mesmo Porque o cara Que é perverso Ele vai revidar De novo Ele quer só Ter um álibi Para revidar De novo Ele sente Prazer De fazer o mal E se você Se incomoda Com isso Ele vai fazer De novo Vai fazer De novo Agora se você Não se incomodar Ele vai incomodar O outro Ele vai irritar Com alguém Que se incomoda É que nem apelido Daniel Você tem apelido Na escola Não Tinha Porque Apelido Pegou Né É Ele pega mais Quando a gente Fica bravo com ele Tem gente Tem gente Que tenta Colocar apelido Por exemplo Aquele rapaz Lá Mas ele não Ele está rindo Com aquilo Vai pegar apelido Não A gente vai Colocar no Victor Porque ele fica bravo Aí Pegou É um pouco Um instinto natural As pessoas Gostam de De incomodar A pessoa Que se sente Incomodada Então fazer o mal Quem revida Deu ter um álibi De De talvez Aumentar a doce Jesus Quer dizer Que isso Não entre Nessa onda Boba Por exemplo No trânsito E o cara Te fechou Daí você Fecha ele também O que Que ele vai fazer Se ele é estúpido Ele vai te fechar Feio Prejuízo O teu É maior Se você Perdoar Uma pequena Falhazinha Ali Ou Perversidade Do cara O prejuízo teu É menor É isso que Jesus Quer dizer Não entrar Na roda Daqueles que parece Que todo mundo Só para incomodar Os outros No fundo No fundo Nós somos um pouco Aquilo que diz A oração inicial Nada podemos Ó Deus Em nossa Fraqueza Dá-nos sempre O socorro Da vossa Graça Para que Possamos Querer E agir Conforme A vossa Vossa vontade Seguindo Os vossos Mandamentos Todo ser humano Ele é frágil Ele é fraco Se a pessoa Não invoca A graça De Deus Qualquer coisa É motivo De incômodo Por exemplo Você que é casado Tem dias Que a mulher Te fala Coisa Você Está rindo Para ela Tem outro dia Qualquer palavrinha Pega fogo Então Jesus Pede Que a gente Seja inteligente Não Entrar Na pilha Da pessoa Que quer tirar Do sério É a melhor coisa Podemos Ficar em pé Fazer nossas preces Após cada Invocação Podemos rezar Assim Vim de libertar Nos Senhor Vim de libertar Nos Senhor Para que os filhos E filhas de Deus Lavados e purificados Nas águas Batismais Evitem Por todos os meios Manchar suas vestes No ódio E na maldade Rezemos Vim de libertar Nos Senhor Para que os governantes Atendam sem demora E sabiamente Aos clamores Das populações Que sofrem Dia após dia Com a violência E insegurança Rezemos Vim de libertar Nos Senhor Para que no uso Das redes sociais O povo cristão Favoreça A benéfica difusão Dos valores Do evangelho Com a tolerância O perdão A escuta E a fraternidade Rezemos Vim de libertar Nos Senhor Para que as pessoas Que faleceram Vítimas da justiça E da maldade humana Sejam acolhidas Na vida eterna Com Deus Rezemos Vim de libertar Nos Senhor Faz tempo Que não tinha Duas guerras Ao mesmo tempo E Guerras gigantescas Há dois anos Já temos a guerra Da Rússia e Ucrânia Na verdade Não é guerra Entre os dois A Rússia invadiu A Ucrânia A Ucrânia Tem direito De se defender E Há quase um ano Já Outubro Faz Uns oito meses O Hamas Não é nem um país A Palestina É um país Não oficial ainda Mas é um país Tem um grupo rebelde Lá Armado Chamado Hamas Invadiu Israel Ela se defendeu Mas agora Se excedeu Também Na resposta Então Se entendesse O que Jesus Falou Não estaria Nessa proporção Então Que a Mãe de Jesus Possa interceder Por eles Foi lá Que Jesus Nasceu Foi lá Que a Mãe de Jesus Nasceu E foi lá Que Jesus Ensinou isso Que a melhor Resposta Ao mal É o bem Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora É na hora De nossa morte Amém Ofertório Ofertório Omen Amém Amém Proximo E aí E aí E aí Orar irmãos e irmãs Para que o meu e o vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Senhor por tuas mãos esse sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a sua Santa Igreja Ó Deus Que estes dão Alimentais nossa vida E renovais pelo sacramento Concedem-nos Vos pedimos que nunca falte Este auxílio Ao nosso corpo E a nossa alma Por Cristo nosso Senhor O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e salvação É nosso dever e salvação E vamos dar-vos graças Sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Louvar-vos e bendizer-vos E proclamar a vossa glória Por obra do Espírito Santo Maria concebeu o vosso filho unigênito E sem perder a glória de sua virgindade Deu a munda luz eterna Jesus Cristo Senhor nosso Por ele vos louvam os anjos Vos adoram as dominações Tremem as potestades Os céus e as forças celestes Com os serafins Unidos vos celebram exultantes Concedem também a nós Associar-nos a seus louvores Dizendo Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Rosana nas alturas Bendito que venha em nome do Senhor Rosana nas alturas Na verdade, Pai, vós sois santo Fonte de toda a santidade Santificai, pois estes dão Os derramando sobre eles O vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho E Senhor nosso Enviai o vosso Espírito O Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente A paixão Jesus tomou o pão Deu graças O partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos E dando graças Novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois O memorial Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Ó Senhor A nossa oferta Suplicantes Nós vos pedimos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito Nos una Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Roque E os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Na vossa misericórdia Dos nossos Irmãos e irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-nos Senhor A luz Eterna Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida Eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Jesus nos ensinou Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto aguardamos A feliz esperança E a vinda De vosso Nosso Salvador Jesus Cristo Seu reino Poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé Que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Jesus Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nosso amor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes todos nós Hoje convidados A participar da ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De que entrei sem minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Então quem Quiser comungar Pode se aproximar Tchau 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 Amém. 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 O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, sobre todos aqueles que trabalham aqui na Assembleia, de modo especial os deputados. O espírito de justiça não, aquele espírito diabólico da rainha Jezabel que vimos na primeira leitura. Sobretudo o Espírito de Cristo Do perdão De pagar o bem com o mal Por isso peçamos a vossa bênção de Pai Filho, Espírito Santo Amém Um bom dia a todos Vamos em paz E que o Senhor nos acompanhe Demos graças a Deus Obrigado a todos, bom trabalho Obrigado a todos